Foi com flores e com vinho Foi pra mim e até hoje é Meu grande amor, minha paixão Provei do seu beijo Amor diferente Me fez gostar demais Brindando a saudade Na taça de vinho Só mais uma vez Até nunca amarás Foi com flores e com vinho Amor proibido teve fim Foi com beijos e abraços Num amor tão forte como eu nunca fiz Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração Foi pra mim e até hoje é Meu grande amor, minha paixão Provei do seu beijo Amor diferente Me fez gostar demais Brindando a saudade Na taça de vinho Só mais uma vez Só mais uma vez Até nunca amarás Foi com flores e com vinho Amor proibido teve fim Foi com beijos e abraços Um amor tão forte como eu nunca fiz Lágrimas e com vinho Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração Foi pra mim Foi pra mim e até hoje é Meu grande amor, minha paixão Foi com flores e com vinho Amor proibido teve fim Foi com vinho Foi com beijos e abraços Um amor tão forte como eu nunca fiz Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração Foi pra mim e até hoje é Meu grande amor, minha paixão Galera Obrigado pelo carinho de vocês Fiquem com Deus Obrigado Brasil mais uma vez Por tudo que vocês fazem por nós Obrigado gente Obrigado A todas as pessoas que trabalharam por aqui Que esse DVD acontecesse assim Toda a nossa banda Uma salva de palmas na nossa banda galera Amor proibido teve fim Foi com beijos e abraços Como eu nunca fiz Obrigado gente Com Deus Obrigado galera Obrigado Obrigado gente Tchau Com Deus Obrigado Brasil Os mais velhos primeiro Obrigado Obrigado José Pris Babu Obrigado.